Bom dia para todos vocês, uma excelente semana para todos nós, né? E hoje nós vamos lá no capítulo 7, página 35, nós vamos falar sobre os substantivos, os modificadores de substantivos, ok, gente? Não sei se todos já estão com os livros, lá na página 35. Só um minutinho que chegou bastante gente agora. Repetindo, página 35, substantivos, os modificadores de substantivos, ok? Eu vou compartilhar com vocês o livro para nós acompanharmos ali a explicação. Deixa eu passar aqui, ok, gente, ali, página 35, quem entrou agora? Página 35, substantivos e os modificadores dos substantivos. Então vocês veem ali que substantivos são palavras que nomeiam os seres e que todo segmento de frase que se refere aos seres está centrado em um núcleo, que é um substantivo ou uma palavra com valor de um substantivo. Essas palavras com valor de um substantivo, eles podem ser pronomes, numerais, ou palavra de qualquer outra classe gramatical que tenha valor de substantivo. Nós dizemos ali então que a palavra, ela foi substantivada. O que ocorre nessas funções sintáticas que também podem ser chamadas de funções substantivas. Então nós vamos ver aqui nessas orações, um substantivo, o que ele pode ser dentro de uma oração. Nesse primeiro exemplo aqui, os sonhos norteiam os desejos. O que norteiam os desejos? Os sonhos. Sonhos é um substantivo e aqui nessa oração ele tem a função de sujeito da oração. Isso aqui é bastante fácil, vocês lembram? Nesse outro exemplo aqui, vamos ver qual é a função desses substantivos. Esse primeiro substantivo aqui, ele exerce a função de objeto direto do verbo transitivo direto. Vamos observar o outro. Mas, esse verbo aqui, ele tem dois complementos. E esse segundo complemento aqui, para os pais, é um complemento com preposição. Então, temos um substantivo aqui, temos uma preposição, artigo e substantivo. E ele exerce aqui, no caso, a função de objeto indireto. Então, nós vamos observar que nessa oração aqui, temos dois substantivos. Um exerce a função de objeto direto e o outro exerce a função de objeto indireto. Já são diferentes as funções e todos eles são substantivos. Agora, vamos observar essa outra oração aqui. No mundo em que vivemos, todos têm necessidade de dinheiro. Quem tem necessidade, tem necessidade de alguma coisa. Então, aqui, esse termo de dinheiro, dinheiro substantivo, acompanhado da preposição de, estão completando o significado do substantivo necessidade. Então, aqui, nesse caso, esse substantivo, ele exerce a função de complemento nominal. Complemento nominal. Outro substantivo, com uma função diferente. Agora, vamos observar ali, essa outra oração. O dinheiro, recurso essencial no mundo contemporâneo, pode gerar conflitos. Aqui, temos um substantivo, o dinheiro. Mas, entre vírgulas aqui, nós temos um termo que está explicando o termo que veio antes, que é o dinheiro. Então, o que é o dinheiro que eles estão falando aqui? É um recurso essencial no mundo contemporâneo. Outro substantivo, que eles, que aqui nessa oração, exerce a função de aposto, juntamente com essas outras palavras que o acompanham. Então, aqui, esse substantivo está explicando esse termo anterior, exercendo a função de aposto. Então, qual é a função do aposto? Explicar um termo que veio antes na oração. Ok? Então, aqui, nesse caso, um substantivo exerce a função de aposto, junto com todas essas outras palavras que eu acompanho, explicando o termo dinheiro. E nessa outra oração, nessa última, aqui, nós vamos observar. Dívidas. Por que vocês não somem? Aqui, não está como sujeito da oração. Mas, quando você chama por alguém ou por alguma coisa, exerce a função de vocativo. Ok? Então, aqui, temos esse substantivo com o valor de vocativo, com a função de vocativo, que é quando você chama por alguém ou por alguma coisa. Quando você fala assim, crianças, não brinquem na rua. Então, ali, nós estamos chamando por quem? Pelas crianças, não é? Então, exerce a função de vocativo. Então, só nesses exemplos aqui, vocês podem observar. Temos seis tipos de... Todos eles são substantivos, com seis funções diferentes aqui. No primeiro exemplo, sonhos, exerce a função de sujeito, aqui, no caso, o núcleo do sujeito dessa oração. Nesse outro exemplo, esses dois substantivos, eles têm funções diferentes. Um é objeto direto, outro objeto indireto. Nesse outro exemplo, esse substantivo exerce a função de complemento nominal, completo significado do nome necessidade. Ah, eu pulei esse daqui, gente. Desculpa. O dinheiro de papel moeda foi enviado pelos chineses. Então, se vocês observarem aqui, o dinheiro de papel, papel moeda, foi inventado. Ou seja, aqui eu tenho o sujeito da oração, eu tenho uma locução verbal aqui. Então, esse termo, pelos chineses, ele exerce a ação de agente da passiva. O que é isso? Quando nós estudamos vozes verbais, voz ativa, passiva e voz reflexiva, nós temos ali um sujeito agente, sujeito paciente e o sujeito agente e paciente ao mesmo tempo. No caso aqui, o sujeito da oração é aqui o dinheiro de papel, ele não pratica a ação do verbo, ele está recebendo essa ação. Quem pratica a ação do verbo é esse termo que está aqui, os chineses, pelos chineses. Então, aqui ele exerce a função de agente, ou seja, aquele que age, aquele que pratica a ação verbal. Então, se eu passo essa oração aqui para a voz ativa, fica os chineses inventaram o dinheiro de papel. Correto? Então, aqui, nesse caso, o outro substantivo que exerce a função de agente da passiva. Então, gente, só voltando ali. O primeiro, ele exerce a função de sujeito da oração, como núcleo do sujeito, a palavra principal. Nesse outro exemplo, objeto direto aqui e aqui objeto indireto. Nesse terceiro exemplo, dinheiro aqui exerce a função de complemento nominal. Aqui nesse outro exemplo, exerce a função de agente da passiva. Nesse exemplo aqui, ele exerce a função de aposto, o termo que está explicando o termo que foi dito anteriormente. E nesse último exemplo aqui, ele exerce a função de vocativo. Então, vocês observem, todos eles são, essas palavras que estão grifadas, são substantivos. Todas elas nomeiam alguma coisa. Então, agora nós vamos ver os modificadores dos substantivos. Para quem chegou agora, eu estou na página 35. Os modificadores dos substantivos. Então, ali os substantivos que funcionam como núcleo, eles podem aparecer sozinhos ou acompanhados por modificadores. O que seria modificadores? Palavras que o acompanham a ele, que acompanham esse substantivo. Como os artigos, adjetivos, palavras com valor de adjetivos, numerais e pronomes. assim são formados os sintagmas nominais. O que seria o sintagma nominal? É o substantivo quando você encontra ele como núcleo de alguma coisa. Então, ali nós temos alguns exemplos aqui. Aqui ele é o núcleo do sujeito, aqui é o núcleo do objeto direto e o objeto indireto, ou seja, a palavra principal ali. Aqui do complemento nominal, aqui do agente da passiva, do aposto e do vocativo. São os sintagmas nominais. Esses termos que acompanham os substantivos, os núcleos são chamados de sintagmas nominais. Agora, os termos que acompanham o substantivo ali, eles são chamados de adjuntos adnominais. Nós já vimos esse conteúdo e vamos revê-lo aqui. Nesses exemplos, olhem aqui esse O dinheiro. O dinheiro aqui é um substantivo e O é um artigo que está acompanhando esse substantivo, determinando ele. Ok? Então, ele é chamado de adjunto adnominal. É um termo que acompanha esse substantivo. Aqui eu tenho, deixa eu ver, os sonhos. O's é um artigo que está acompanhando o substantivo sonhos. Então, eu posso dizer aqui que esse O's, ele tem a função, a classe gramatical dele é artigo, mas ele exerce aqui a função de adjunto adnominal. É um modificador. Ok? Porque ele está acompanhando ali esse substantivo. Aqui temos um exemplo. Deixa eu tentar subir um pouquinho. Isso. Olhem aqui. Dinheiro pode ser um desejo. Nunca o desejo. Para muitos, dinheiro é sempre o primeiro desejo. Aqui temos as palavras grifadas. Um, O e primeiro. Todos acompanhando o mesmo substantivo, que é o substantivo desejo. Uma classe gramatical dele é artigo, artigo indefinido, ou é um artigo definido, primeiro é um numeral ordinal. Então, aqui nós vamos observar. No primeiro enunciado, o substantivo desejo, é o núcleo de um complemento verbal. Pode ser. Pode ser o quê? Um desejo. Ok? Então, aqui esse desejo está acompanhando, é completando o significado do verbo. E nessas duas ocorrências, né? Está primeiramente modificado por um artigo indefinido, em seguida por um artigo definido. Se você observar aqui, o artigo indefinido, ele pode possuir um caráter depreciativo. Pode ser um desejo qualquer. Ok? Dando a ideia de um desejo qualquer, um entre tantos outros desejos. Enquanto isso, o artigo definido aqui, ou, ele traz a ideia de uma única coisa, né? O único desejo. É o maior de todos os desejos. Então, vocês já estudaram artigos indefinidos e artigos definidos. O indefinido, às vezes, ele vem sim com valor depreciativo. Quando você... Um desejo, ou seja, um desejo qualquer. Agora, quando eu falo é o desejo, aí eu estou especificando apenas um. Agora, nesse outro exemplo, né? Já nesse segundo enunciado aqui, desejo funciona como núcleo do predicado nominal. Dinheiro é o primeiro desejo. Observem que aqui eu tenho um verbo de ligação e o sujeito aqui, dinheiro. E quando eu digo o primeiro desejo, esse o primeiro desejo, ele está caracterizando aqui o substantivo, o substantivo dinheiro. Então, ele exerce a função ali da... de predicativo do sujeito. Acredito que vocês lembram também o que seria o predicativo do sujeito. Uma característica ou uma qualidade do sujeito da oração que aparece no predicado. Ok? Sempre ligado por um verbo de ligação, que no caso aqui é o verbo ser. Então, ali é o predicativo do sujeito e aparece modificado pelo artigo definido e por um numeral. É chamado de numeral adjetivo, mas vamos chamá-lo apenas de numeral, né? Que pode ser interpretado como equivalência ao desejo prioritário ou desejo principal. Ou seja, então aqui, nesse primeiro, um desejo pode ser um desejo qualquer. Aqui, o desejo é um específico, é o primeiro desejo. O primeiro desejo que pode ser ali, formado por um numeral, é como o desejo prioritário ou desejo principal de uma pessoa. Ok? Observando agora aqui nessa outra página, Agora, vamos observar esses enunciados aqui. Todo dinheiro que depositamos no banco será investido na compra da casa. E a segunda oração? Todo dinheiro que depositamos no banco será investido na compra da casa. Aí você vai dizer pra mim, poxa, é a mesma oração. Não é? A princípio, quando você observa, sim, é a mesma oração. A única diferença que nós vemos aqui é que essa primeira oração, ela vem separada por vírgula. Esse termo que está grifado, ele vem separado por vírgula e aqui não. Então, se nós observarmos ali, é apenas essa pontuação que é diferente. Mas, quando você faz uma leitura mais atenta, você vai perceber que há diferença de significado entre essa primeira oração e essa segunda oração. Então, ali, o substantivo, no primeiro exemplo, o substantivo dinheiro, que é o núcleo do sujeito, ele está modificado por uma oração adjetiva explicativa. ou seja, esse termo aqui que depositamos no banco, está explicando o termo dinheiro que veio antes. Que apresenta uma informação adicional sobre ele. Então, ali, ou seja, depositamos todo o dinheiro no banco. Todo. Ok? Já nesse segundo exemplo, o substantivo está modificado por uma oração adjetiva restritiva. Ela vai restringir o significado do termo que veio antes, que é o mesmo termo, né? O dinheiro. Então, estamos nos referindo, quando ela vem sem vírgula, nós estamos referindo apenas ao dinheiro que depositamos no banco. Só aquele. E não todo o dinheiro que está lá. Ok? Agora aqui, então, ali, a diferença que nós vimos na oração adjetiva explicativa e adjetiva restritiva, é que a adjetiva explicativa, ela dá a ideia de que aqui seria todo o dinheiro que está lá. E aqui na segunda oração, quando restringe o significado dele, dá a ideia de que é apenas aquele que foi depositado ali. Certo? E não os anteriores. Agora, vamos observar essa outra oração. Ela é uma pobre menina rica. Ela é uma rica menina pobre. No sintagma nominal, aqui no sintagma nominal, é a palavra menina. Tá? A ordem direta do emprego mais comum é artigo, substantivo e adjetivo. Aqui temos artigo, adjetivo, substantivo e adjetivo. As duas, né? Temos artigo, adjetivo, substantivo e adjetivo. Então, na forma comum direta, seria apenas artigo, substantivo e adjetivo. Então, nós temos dois adjetivos aqui. Agora, nessa ordem, o adjetivo, quando é posto após o substantivo, nós podemos dizer o substantivo posposto, é utilizado no sentido denotativo, ou seja, o sentido próprio da palavra, aquele que você encontra no dicionário, o sentido original dela. Quando deslocado para a posição anterior, anteposto ao substantivo, que ele vem antes do substantivo, esse adjetivo, ele assume o sentido conotativo, ou seja, ele vem no sentido figurado. Ele não vem no sentido próprio da palavra, igual está aqui, certo? Então, se você olhar pobre, você não vai encontrar esse que vem antes do substantivo com o mesmo significado dele, o significado denotativo, mas sim no sentido figurado. Então, nós vamos ver ali. Quando o posposto aos substantivos, os adjetivos rica e pobre, aqui no caso, rica e pobre, posposto ao substantivo que vem depois, eles significam respectivamente, o primeiro, rica, que possui muitos bens, muito dinheiro. E o segundo, menina pobre, desprovida de bens ou de dinheiro, ou seja, uma é muito rica e a outra não. É o que consta na primeira acepção desses verbetes dos dicionários, rica e pobre, quando você procura num dicionário. Agora, quando ele vem anteposto, ele vem antes do substantivo, pobre pode significar sofrida, que inspira compaixão, que dá pena, que nós sentimos dó, ok? E rica pode significar feliz e com ou contente, ok? Então, essas diferenças, elas devem ser analisadas sempre dentro do contexto, ou seja, sempre dentro da oração, que você vai saber exatamente qual o significado dessa palavra, que vem antes do substantivo e a outra que vem após o substantivo. Então, é importante que vocês saibam que uma mesma construção sintática, ela pode gerar interpretações variadas em diferentes contextos. Então, como que nós vamos saber o significado de uma palavra? Dentro do contexto. Algumas vezes, alguns alunos perguntam, professora, qual o significado dessa palavra aqui? Aí, a gente sempre pede para vocês, eu quero saber dentro do contexto qual é o significado dela, porque é dentro do contexto que nós vamos saber se ela está realmente no sentido denotativo ou se ela vem no sentido conotativo, se ela vem no sentido figurado. Então, aqui, nesse exemplo, ela é uma pobre menina rica, esse pobre aqui pode ser no sentido de compaixão e aqui no sentido próprio da palavra, rica, tem muitas posses. E ela é uma rica menina pobre, rica no sentido de ser feliz, né? Ela é uma rica menina e pobre aqui no significado próprio da palavra, correto? Fácil de entender, só que precisamos de um contexto para saber se realmente, qual é realmente o significado da palavra. Agora, nessa nota aqui, vamos ver. O substantivo é o núcleo do predicado, chamados nominais, né? Como em, para muitos, dinheiro é vida. Em que o substantivo destacado é o predicativo do substantivo dinheiro. Então, se vocês observarem aqui, dinheiro é vida. Aquilo que nós falamos anteriormente, sujeito da oração, verbo de ligação, predicativo do sujeito, característica do sujeito da oração que está no predicado. Isso é o predicativo do sujeito, ok? No caso aqui, é um substantivo. Também é um substantivo, igual aqueles exemplos que nós vimos no início da explicação. O mesmo ocorre com alguns adjuntos adverbiais, como na bolsa de valores. Então, se vocês observarem aqui, bolsa é um substantivo. Na bolsa de valores, decidem os rumos da economia, em que o substantivo, em destaque, é o núcleo de um adjunto adverbial. Ou seja, adjunto adverbial de lugar. Quando vocês estudam advérbios e locuções adverbiais, você vai observar aqui que na bolsa de valores está indicando o lugar de onde, continuando a oração ali, decidem os rumos da economia. Então, onde decidem os rumos da economia? Na bolsa de valores. Então, esse indica o lugar, adjunto adverbial. Então, são várias funções que os substantivos, eles podem exercer. E os modificadores dele. Os modificadores são os adjuntos adnominais. Os adjuntos adnominais, eles podem, as classes gramaticais que exercem a função de adjunto adnominal, é o artigo, o adjetivo, a locução adjetiva, o pronome e o numeral. Então, são esses os modificadores que nós temos ali para, eles estão acompanhando o substantivo e modificam, às vezes, o significado. Ok? E aqui nesse caso, dos adjetivos que acompanham esses substantivos, nós vamos saber o significado correto de uma palavra dentro do contexto. Sempre que vier adjetivo, substantivo e adjetivo, o primeiro adjetivo, ele vem no sentido figurado e o segundo no sentido próprio da palavra, sentido denotativo. correto, gente? Eu não sei se vocês conseguiram me entender, é bastante coisa que nós falamos hoje, mas são todos, se vocês observarem, todos esses conteúdos novos que nós estamos vendo, todos eles são revisão daquilo que já foi estudado, no caso ali, principalmente as classes gramaticais. A primeira que nós estudamos de classe gramatical que é o substantivo. Então ali, qual é a função que um substantivo pode exercer dentro de uma oração? Então vocês viram que ele pode exercer várias funções. Ele exerce a função de sujeito da oração, como núcleo do sujeito, ele exerce a função de objeto direto e objeto indireto, como núcleo também, de complemento nominal, de agente da passiva, de aposto e de vocativo. Certo? E também pode vir como adjunto adverbial. indicando ali o lugar. Então são essas as funções que os adjetivos eles podem ter. E os modificadores, aí você sempre vai procurar antes e depois de cada substantivo, essas classes gramaticais que elas aparecem ali para vocês na página 35. Artigo, adjetivo, alocução adjetiva, que é a tem a mesma função do adjetivo, só que é um conjunto de palavras. Correto? E os numerais e os pronomes, quando eles vêm acompanhando esses substantivos. Ok, gente? Eu vou deixar esse momento agora para vocês perguntarem alguma coisa, talvez não tenham entendido, mas eu acredito que sim, porque o conteúdo é bastante fácil e eu vou deixar vocês perguntarem agora, correto? Não.